Olá bonitas e bonitos, tudo bom? Sejam bem-vindas ao meu canal. O vídeo de hoje tá cheio de dicas e truques pra você usar no seu cabelo. Já clica logo no gostei pra vocês não se esquecerem. Me segue nas redes sociais, é tudo o que é o Guimarães com dois S no final. E se inscreva aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E não esquece de ativar as notificações pra que os meus vídeos apareçam no seu feed. Agora sim, bora conferir o vídeo. Se o seu cabelo é que nem o meu e quando tá lavado, limpinho, cheirosinho, não consegue grudar um grampo, uma presilha, pegue o seu spray de cabelo, aquele fixador que você usa pra fixar os penteados. Então, você vai passar ele na sua presilha, no seu grampo, em qualquer acessório que você queira prender e fixar no seu cabelo. Tem que ele fique toda hora mexendo pra lá e pra cá. Espera secar só um pouquinho e depois coloca no seu cabelo. Não vai mais sair do lugar. Gente, eu uso muito essa dica e super funciona. Sabe quando os freezes estão totalmente rebeldes e eles não querem parar no lugar? Passou óleo e o bichinho tá ali, ó, todo espetadinho. Então, você vai pegar uma escova com cerdas macias, não pode ser aquela toda dura. Caso vocês não tenham a escova específica, você pode também usar uma escova de dente. E vamos usar essa escova no nosso cabelo com a ajuda do nosso spray. Pro seu cabelo não ficar encharcado de spray, você aplica ele na escova e depois passa no cabelo. Assim os fios vão ficar todos no lugar, sem frizz e você não vai ficar com o cabelo todo duro. Essa é uma dica que eu uso muito, principalmente agora que eu estou com o desafio de um ano sem cortar o cabelo. Quando eu vejo que tem muita ponta dupla no meu cabelo, eu pego mechas pequenas e vou enrolando o meu cabelo. E os cabelinhos que ficam por cima, eu passo a tesoura bem de leve, com muito cuidado pra não fazer cagada. Não é um super milagre, mas você vai sentir muita diferença, principalmente depois que você passa a mão no cabelo. Você sente ele um pouco mais macio, que significa que você tirou o excesso de pontas duplas. Essa dica é para as meninas que, assim como eu, pintam e tonalizam o cabelo. Nunca lave o seu cabelo com shampoo após pintar ou tonalizar o seu cabelo. Por quê? Porque a tinta, ela abre a cutícula dos seus fios pra que os pigmentos penetrem bem no fio e assim demore mais pra desbotar. Então, quando você vai lavar o cabelo e aplica o shampoo, você tá removendo e danificando os seus fios. Deixa pra lavar no dia seguinte. Em vez de você lavar com shampoo, finalize o seu cabelo com uma máscara ou com um condicionador, que é o que eu faço sempre. Essa é uma dica que eu comecei a seguir há pouco tempo e eu estou gostando demais. Em vez de usar o shampoo todos os dias no seu cabelo, use o vinagre de maçã. Experimentem em casa e depois me contem aqui nos comentários. Seu cabelo tá precisando de uma equitação, amiga? Calma que eu vou dar uma solução muito legal pra vocês. Use o azeite. Isso, o azeite que você usa pra temperar a salada? Então, faça no seu cabelo também. Ele tem o mesmo resultado que o óleo de coco e deixa o seu cabelo maravilhoso. Você sabia que existe a forma certa de secar o cabelo? Pois é. Nunca seque o cabelo esfregando a toalha. Isso vai danificar e até mesmo quebrar os seus fios. O certo é você dando apertadinhas com a toalha de leve, tirando todo o excesso da água. Se você quiser um resultado ainda melhor, pegue uma camisa de algodão e seque o seu cabelo. Você vai ver que seca bem melhor. Olha, eu vou confessar pra vocês que quando eu vi essa dica eu fiquei com um pouquinho de medo. Mas eu testei e comprovei que realmente funciona. Você quer dar um brilho extra no seu cabelo? Pegue a sua vodka. Se você tiver vodka em casa, claro, né? Não vai comprar uma vodka só pra fazer isso. Tá bom? Enche uma tampinha e passe no seu cabelo antes de secar ele com o secador. Depois seque normalmente. Eu fiz isso hoje no meu cabelo e ele está simplesmente com um brilho maravilhoso. Claro que não é uma dica que você tem que usar todos os dias. Porque vodka contém álcool e álcool danifica o cabelo. Essa é outra dica pras meninas da coloração. Antes de você passar a sua tinta ou o seu tonalizante no cabelo, de preferência um dia antes, assim, antes de você ir dormir e no dia seguinte você pinta, ou uma, duas horas antes, se você não tiver esse tempo, aplique óleo de coco, azeite ou qualquer outro tipo de óleo que você tem em casa pra cabelo. Passe no cabelo todo, inclusive na raiz e depois pinte. Você vai sentir uma diferença enorme na duração da sua tinta, no brilho e também vai sentir o seu cabelo super macio depois que você lavar o cabelo. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas, ou de pelo menos uma, né? Que tenha sido útil pra vocês. Se vocês gostaram, por favor, não esquece o joinha. Se inscreve aqui no canal, claro, né? Pra acompanhar os próximos vídeos, ativem as notificações, me seguem nas redes sociais, é tudo o que é o Guimarães com dois S no final. Não esquece de compartilhar o vídeo, porque isso também ajuda no crescimento do canal. Um super beijo pra vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!